Música Uma exposição no shopping divulga os atrativos turísticos de Santana do Cariri, localizado na Chapada do Araripe, conhecido por ter uma das maiores jazidas paleontológicas do mundo. Se apresentam também como opção do turismo de aventuras e religioso. Confira. Paleontologia, artesanato e religiosidade. Referências marcantes do município de Santana do Cariri chamam a atenção dos visitantes do shopping. A estratégia é usar o espaço para divulgar as diversidades da cidade e estimular o público a conhecê-las. A gente sabe que o turismo é mola indutora de desenvolvimento socioeconômico para o nosso povo. Todos os produtos aqui são de artesãos santanenses, genuinamente santanenses. Estamos criando um selo de produtos genuinamente santanenses, justamente para agregar valor para esses nossos produtos. E o nosso intuito é que o turista vá à nossa cidade. Você vê que Santana do Cariri já é conhecida mundo afora pelo turismo científico, por conta da paleontologia. Temos vários exemplos aqui. Pelo turismo agora religioso, que é a questão da menina benigna. O secretário de turismo do município ressalta o fenômeno benigna. A menina considerada heroína da castidade pelos devotos, atrai cada vez mais gente à Santana do Cariri. Nós tivemos um crescimento porque agora é uma chancela da igreja. Reconhece a causa de benigna como beata oficialmente reconhecida pela igreja no mundo todo. Então isso tem atraído os olhares de muitos devotos, de religiosos, de pessoas que querem conhecer o exemplo da menina benigna. Então nós tivemos um crescimento assim enorme e a tendência é crescer porque em breve nós também teremos um complexo turístico para melhor abrigar, melhor acolher os romeiros que vão à nossa cidade. Para a administração do shopping, é salutar ter em suas dependências exposições como essa. A gente entende que isso é muito importante, faz parte da nossa riqueza do Cariri. A riqueza do Cariri é composta por essa parte religiosa, cultural e aqui a gente traz também a mostra do nosso passado. Santana é uma cidade muito rica. A gente tem inúmeros elementos aqui que mostram como a gente viveu há um tempo atrás, o que a gente tem de rico hoje, o que a gente traz positivo para a nossa região. O deputado estadual Fernando Santana ressaltou o empenho da Assembleia Legislativa e o apoio do governo do Estado para promoverem o desenvolvimento regional. O turista indo ao município, ele compra, ele dorme no município, ele pernoita no município, ele vivencia ali dois ou três dias no município e com isso gera a economia. Ele leva a sua condição financeira para aquele município e faz com que o município gere emprego formal, informal, ou seja, gere negócio e melhora a vida do povo. Temos que integrar os municípios aqui do Cariri e penso que essa feira aqui chama essa integração.